Hoje vamos falar sobre cidades. Urbanização. O processo de urbanização é o processo de crescimento das cidades. No mundo, ele foi desencadeado com as revoluções industriais ao final do século XVIII e final do século XIX. Já no Brasil, ele se intensificou a partir da década de 30, durante a era Vargas. Léo, qual é o processo-chave para entender a urbanização? É o processo de industrialização. Por que industrialização? Porque a indústria se concentra onde está a maior parte das pessoas, os trabalhadores, o mercado consumidor. Quando eu falo de grandes cidades do Brasil, de o que você lembra? Do que eu lembro? Eu lembro de garrafamento. Eu lembro de poluição. Eu lembro de saneamento básico precário. Tratamento de esgoto precário. Coleta de lixo precário. E lembro também de contradições sociais. Galera, essa é a pega do Enem. O Enem vai trabalhar com as contradições sociais. As grandes cidades estão repletas de contradições sociais. Por que isso acontece? Porque o processo de urbanização brasileiro foi extremamente acelerado. À medida que as cidades cresceram demais, a infraestrutura não acompanhou. A pressa é inimiga da perfeição. Ou seja, a população cresce muito, mas a infraestrutura não acompanha. Qual é o resultado? Problemas urbanos. Os limites das grandes cidades começaram a se confundir. É difícil diferenciar onde começam as grandes cidades e onde acabam as grandes cidades e as cidades vizinhas. E esse processo tem o nome. Conurbação. Muito cuidado com essa palavra. Não é cornubação. Cornubação é encontro de corno. Cornubação é encontro dos limites das cidades. Fica a dica. Quer saber mais? Acesse www.mundogeográfico e curte o nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Falou, galera! Acesse www.mundogeográfico e curte o nosso site www.mundogegráfico 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 e curte o nosso site www.mundogegráfico